Quem gosta de amor, a gosto e a extraordinária de ter fé na vida? Você não se sente com pessoa especial? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me despeça-se sem mim. Doce ou a voz, não sou feroz, eu nunca sou de mim. Para aprender, eu te sinto com a certeza que eu te sinto de mais a certeza que eu te sinto de mais nada. A vida, a vida escura, a vida alegria, é preciso ter graça, é preciso ter sempre. O mundo gira essa armadilha, a vida amada escura. Onde se vai, o seu dia de mar, mas onde se chega? Onde se for, o que ele faz sentir, é eça ouça! Onde se for, a vida escura. Onde se for, a vida escura.